Música Ele aceitou a Cristo Deixou pra trás o lixo Não está mais perdido Neste consombre vazio Ele aceitou a Cristo Deixou pra trás o lixo Não está mais perdido Neste consombre vazio Música Se você tem um amigo Que não está muito legal Diga pra ele De um nome que me pede e tira o pau Se você tem um amigo Que não está muito legal Diga pra ele De um nome que me pede e tira o pau O seu nome é Jesus 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 Música Ele aceitou a Cristo Deixou pra trás o lixo Não está mais perdido Neste consombre vazio Ele aceitou a Cristo Deixou pra trás o lixo Não está mais perdido Neste consombre vazio Música 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 Música